Um circuito de segurança registrou a ação de um homem que conseguiu arrombar a porta de acesso a um condomínio no bairro Nossa Senhora das Graças. Olha lá, Mania, lá na nossa área, lá na minha área, ó. Não tá fácil, não. Peraí, mas nós não mostramos um arrombamento aqui um dia desse no centro da cidade? Que dia que nós mostramos um arrombamento aí? Foi lá, empenou a porta do carro. Foi ontem. É num estacionamento no centro da cidade, na rua Belo Horizonte, não é, Bebiano? Perto da Castro Alves. Isso aí é numa casa, num prédio, no... Olha lá, levou a bicicleta, lá, Mania. Ah, de acordo com o relato da vítima, a administração do prédio proíbe que os moradores guardem bicicletas no apartamento e são passíveis de multa. Aí, ó. Aí, ó. Não, deixa lá embaixo. Ó o síndico. É. É. Isso era de madrugada, né, Bebiano? Três da tarde, quinze e quatorze. Não era de madrugada. Esse... Esse... Esse reflexo que você tá vendo aí, você de casa, não é sol não, tá, gente? O sol tava rachando, mas... Isso aí é do... Da filmagem, né? Alguém que tá filmando lá o circuito, ó. Olha lá o horário. Vai mostrar o horário. Olha. Gente. Rapaz, furtaram a bicicleta do meu sobrinho semana passada, ele tava chateado. Aí eu falei, você parece que não assiste o balão geral. Já ensinei como é que faz, rapaz. Compre uma chave, encosta a bicicleta. Olha lá, quinze e quatorze. Se encosta a bicicleta lá, tira as duas rodas, pendura as duas rodas na mochila, nas costas e vai embora. Trabalha. Na hora que terminar o expediente, você vem, coloca as duas rodas de novo, vai pra casa, pedalando. No outro dia, você tira só o guidão. No outro dia, você tira o garfo. Chamado de canela também, né? E assim, você vai mexendo na bike. O morador afirmou aos policiais que nem mesmo o sistema de câmera, alarme, concertina e portão automático com sensor impediu a invasão, né? Você vê como é que é vulnerável, né? Como é que o sistema é vulnerável, né? Até o momento, ninguém foi preso. Não, repete essa imagem aí, Bebeano. Ah, alguém aí da região vai conhecer quem é. Se eu ver passando lá perto de casa, eu já sei quem é. Esse bonezinho manjado aí. Olha lá. Ah. Ele é fortinho, olha lá. Musculoso, olha lá, moleque. É. Olha lá, aquilo é chave micha, né? Será que não é o mesmo cidadão que entrou lá no estacionamento? Não? Você tem imagem do outro aí, lá do estacionamento? Olha lá. Isso, isso, isso aí, você de casa. Costuma o sujeito passar e ver a pessoa guardando a bicicleta. Passa um dia, passa dois. Olha o de ontem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha como é que eles mexem aqui. A gente não consegue abrir o cadeado da casa da gente, vocês repararam isso? Com a chave. Aí. É. Olha o Bebeano. A ponta do boné ali, ele colocou um gorro por cima, mas tem um boné ali, olha. Volta lá a outra imagem. É. O boné é diferente. Ah, mas também eu não sou perito, não. Eu tô aqui só te divertindo. Esse é pra não chorar, tá, gente? Eu queria mesmo estar chorando. Eu queria estar chorando. Eu queria chorar. Esse foi 1,32. Olha lá. Olha o estacionamento, ó. Olha ele. Olha ele sacudindo assim, ó. Olha lá. Eu vou abrir agora. Quer ver? Quer ver? Agora. Olha, olha para os dois lados, ó. Ó. Olha. É. E o inimigo das nossas almas acompanha nele, né? É, porque nem a dele... Olha lá. Misericórdia, escreve.